Nem sei por onde começo Parece que pelo fim Pois parara que eu vim E foi por causa do cansaço Há tanto peso em meu braço Há tanta pressa no passo No fim que arruma o começo É só por isso que eu rezo E peço calma, calma E peço calma pra minha alma Peço calma, e peço calma Calma, e peço calma pra minha alma Peço calma Nem sei por onde eu tento A te dizer de mim Sou vagão fora do trilho E feito vinho já no fim Vim te pedir uma trégua Das lutas e a perreios Não sei viver sem guarida Peço os teus divinos freios E peço calma, calma E peço calma pra minha alma Peço calma E peço calma, calma E peço calma pra minha alma, peço calma Andei, andei, andei em vão Pois perdi meu coração na ilusão de tanta pressa Eu trago passos pequenos, confio em tua mão Pois tu é senhor do tempo, então me ensina a dizer não E peço calma, calma E peço calma, calma E peço calma pra minha alma, peço calma É rugido eu, estava esquecido mas apareceu Saiu lá dos escombros, pesou-me os ombros e me feriu Foi o teu olhar, sobre aquela mesa que me fez chorar Olhando a mim mesmo, tenho a certeza eu quero perdoar Nada e nem ninguém me fere Se eu não permitir, sem antes se ferir Há mais força em te soltar E nunca mais te impedir Vá se quiser partir É rugido eu, estava esquecido mas apareceu Saiu lá dos escombros Saiu lá dos escombros e me feriu Foi o meu coração Foi o teu olhar, foi o teu olhar Sem antes, sem antes se ferir Sem antes se ferir Quem fica Quem fica é porque escolheu ficar Eu já decidi te olhar E no perdão me levantar Ninguém me tira Ninguém me tira o dom de amar Quem fica é porque quer ficar Pois já tem aquele olhar De no perdão se levantar Ninguém me levantar Ninguém resiste ao dom de amar Quem fica é porque escolheu ficar Quem fica é porque escolheu ficar Eu já decidi te olhar E no perdão me levantar E no perdão me levantar Ninguém me tira o dom de amar Quem fica é porque quer ficar Pois já tem aquele olhar De no perdão se levantar Ninguém resiste ao dom de amar Ninguém resiste ao dom de amar Ninguém resiste ao dom de amar Na procissão Todos marchavam em um passo qualquer E liam frases de um folheto E sequer Trocar olhares conseguiam Meu Deus Deus Na procissão Na procissão O vento frio Que carregava Os fiéis Assoveu Assoveu Uma canção Que feriu Todos passaram A lamentar Sem razão A ladainha A ladainha então Por fim repetiu A trajetória Sem querer Da paixão E alguém gritou No meio da multidão Erguendo os braços Parecia Enfrentar Todo silêncio E começou a cantar A melodia de amor Ah meu Deus Ah meu Deus Na multidão Na multidão A melodia começou A viver E algumas bocas Começaram a sorrir E o passo torto começou a acertar e o vento frio parou, desapareceu e as mãos podiam então por fim se tocar e a multidão passou então a rezar a rezar e o vento frio parou, desapareceu e as mãos podiam então por fim se tocar e a multidão passou então a rezar a rezar a rezar e o vento frio parou, parou, desapareceu e a multidão passou a rezar 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 Amém.